Após uma série de problemas com restrições financeiras, a Blue Star Line anunciou no ano passado que está tudo sob controle para a retomada da construção da réplica do RMS Titanic II, que foi anunciada pela primeira vez em 2012 e agora tem planos concretos e viáveis para sua viagem inaugural de duas semanas em 2022. O projeto custará cerca de 500 milhões de dólares e o navio terá capacidade para 2.400 passageiros mais 900 tripulantes. Portanto, pode começar a lembrar da música tema do filme e preparar o bolso, porque essa pode ser a sua chance de viajar em um dos navios mais icônicos de todos os tempos. Mas antes de contar os detalhes, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir que me sigam no meu Instagram, que é diogano com dois ós, caso vocês queiram ter um contato direto comigo. Então é isso, galera. Vamos lá. Quando o mundo imaginava que a ideia de recriar o mais famoso transatlântico da história havia igualmente naufragado, depois de ter sido apresentada com estardalhaço pelo político bilionário australiano Clive Palmer em 2012, Com previsão do navio ficar pronto em 2016, o que nunca aconteceu, eis que o próprio Palmer retorna à cena, anunciando que o projeto agora será retomado e que a réplica do mais icônico de todos os navios ficará pronta daqui a três anos, em 2022. O anúncio foi feito no ano passado, após Palmer explicar que o primeiro projeto teve que ser abortado por questões comerciais com o governo chinês, mas que isso está superado e que o Titanic 2 será construído no estralheiro da própria China. Palmer completou o anúncio dizendo que, quando estiver pronto, a réplica operará na mesma rota do Titanic original, entre os portos da Inglaterra e Nova York, onde, no entanto, o navio original jamais chegou, já que afundou na viagem inaugural em 1912, depois de bater no iceberg, matando mais de 1.500 pessoas. Segundo ele, o novo navio será uma cópia fiel do original, exceto, claro, nas questões de segurança, tanto no tamanho quanto na decoração dos ambientes, inclusive a imponente escada central do salão principal, imortalizada no filme sobre o navio, até hoje a terceira maior bilheteria da história do cinema. De acordo com Palmer, o novo navio terá as mesmas 835 cabines do original, algumas tiras como a mais luxuosa da época, e capacidade para os exatos 2.435 passageiros e 832 tripulantes, que estavam na fatídica primeira e única viagem do lendário transatlântico. O objetivo da réplica, ainda segundo Palmer, será o de oferecer aos passageiros uma autêntica experiência Titanic, naturalmente sem o naufrágio, 110 anos depois da única viagem que ele fez. Por sinal, a partir do ano que vem, de acordo com a empresa americana de exploração marítima, Ocean Gate, o primeiro Titanic poderá ser visitado no fundo do mar, a bordo de um mini submarino ao custo de quase 400 mil reais por pessoa. Mas talvez nada disso aconteça, de novo. Quem conhece bem o controverso político, duvida que ele consiga recriar o lendário navio, embora ele seja um bilionário. Isso acontece porque a primeira réplica, anunciada em 2012, nem chegou a ser iniciada, depois mudou para 2016, para 2018 e agora para 2022. Tem alguns críticos que dizem que se o Titanic era um navio inafundável, o Titanic 2 irá afundar antes mesmo de existir. Contribui para esta opinião o fato que, na mesma época que anunciou que faria uma réplica do Titanic, Palmer iniciou a construção de um parque temático na Austrália, dedicado a dinossauros animados e eletronicamente batizados de Palmer Sauros, que, uma vez pronta em 2013, revelou-se uma das mais patéticas atrações turísticas do estado de Queensland. Por essas e outras, o novo anúncio de Palmer foi recebido com extrema cautela no mundo dos negócios marítimos, embora tenha virado notícia instantânea no planeta inteiro. Muito mais provável é que outra réplica do icônico transatlântico, bem mais simples na proposta, já que não se trata de um navio de fato, se torne realidade antes mesmo que o projeto do australiano comece a sequer ser executado. Desde 2016, uma cópia em tamanho real do Titanic vem sendo construída num reservatório às margens do rio Kang, a mais de mil quilômetros do mar e a um custo de cerca de 500 milhões de reais. Mas, ao contrário do projeto de Palmer, o Titanic chinês não irá navegar. Será apenas uma atração turística, já que desde o filme de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, os chineses se tornaram obcecados pela história do infame transatlântico, que gerou a mais famosa tragédia marítima da história, mas não a pior de todas. Triste mérito que coube ao naufrágio de outro transatlântico, que era um navio alemão. Embora praticamente desconhecido, este último matou seis vezes mais pessoas do que o Titanic. O navio de Palmer foi projetado para ser uma réplica quase fiel ao original, com 269 metros de comprimento e 45 de largura. Será um pouco mais largo para dar mais estabilidade ao navio. Também vai receber alterações e razão das mudanças na legislação náutica ocorrida nos últimos 100 anos. Entre as mudanças confirmadas estão os botes salva-vidas, capazes de atender ao total de passageiros e tripulantes. Com capacidade para 3.300 pessoas, a embarcação original possuía botes apenas para 36% das pessoas a bordo do navio. Como seu antecessor, a embarcação contará com serviço luxuoso a bordo. Os passageiros poderão usufruir de banho turco, piscina e se encontrar no café parisiense. Destaques do primeiro navio e que serão replicados ao máximo em exatidão. Já a sala que continha um telégrafo, batizado como Sala Marconi, em homenagem ao inventor do aparelho, será apenas para visitação, pois o comando contará com GPS e os mais modernos sistemas de navegação. Bom, então é isso galera. Ficaram ansiosos para ver esse icônico navio nos mares mais uma vez? Tomara que dessa vez tudo ocorra bem em suas viagens, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. E fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho